E aí, vencedores? Que bom é estar aqui com vocês com mais um vídeo no nosso canal. E eu quero hoje trazer um tema muito importante. Pare de culpar os outros. Preste atenção. Quando você, quando eu, quando nós tiramos o olhar do nosso interior, de nós mesmos, e passamos a olhar para o outro e culpar os outros por muitas responsabilidades que são nossas, certamente nós estamos caminhando para o fracasso. E você, eu, cada um de nós, temos que ter todo o cuidado do mundo para que isso não aconteça. É chegado o momento na nossa vida em que nós devemos assumir as responsabilidades. Quando você faz isso, você atinge um nível de maturidade tão grande que você passa a entender que você não depende das outras pessoas, mas que você depende apenas de si mesmo. Eu vou trazer aqui o que está escrito em Gênesis 3, do versículo 11 ao 13, quando Adão tem uma situação como essa que eu estou falando no jardim. O texto diz assim, Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Quer dizer, o homem culpou a mulher, a mulher culpou a serpente. Nenhum dos dois foram capazes de olhar para si mesmos, de olhar para dentro de si e ver que a responsabilidade era deles, era total e completa deles. Deixe-me falar, deixe explicar, deixe mostrar a você que me acompanha nesse momento uma coisa. Quando você assume as responsabilidades da sua vida, as rédeas da sua vida, a sua vida vai por um caminho onde certamente você vai deslanchar, crescer, prosperar e vencer em todos os aspectos. É por isso que eu estou aqui para dizer a você, não culpe os outros, não responsabilize outras pessoas por aquilo que é responsabilidade sua. Você está com um problema, por exemplo, dentro do seu casamento, problema marido e mulher. Ao invés de você ficar apontando o dedo para o seu cônjuge e dizer você é o culpado, ou quem sabe você não fala isso para ele, mas você pensa e você fica sempre na defensiva, veja o que você pode mudar, veja o que você pode melhorar, ao invés de apontar para o outro. Isso também acontece, por exemplo, quando você está numa relação pais e filhos. Ao invés de você olhar para o seu filho, para a sua filha e dizer o meu filho e a minha filha são problemáticos, são pessoas assim, são pessoas que têm esse tipo de comportamento. Ao invés de você fazer isso, mude, pare com isso, definitivamente, pare, 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 pare agora. Agora, olhe para dentro de você e diga onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar, como eu posso mudar e melhorar neste momento, como eu posso evoluir a partir de hoje, como eu posso crescer a partir de hoje, o que eu posso fazer para desenvolver de maneira que eu assumo as rédeas da minha vida. Porque Adão come do fruto que é a validar, mas ele teve a responsabilidade de comer, ele podia ter negado, porque o mesmo que Deus falou para ele, falou para Eva. Ah, mas foi Eva que mandou que eu comesse do fruto, mas Deus havia dito, olha, de todo fruto comerás menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele ouviu a mesma coisa que Eva, mas ele culpou a ela. Então pare de culpar os outros no trabalho, pare de ser um procrastinador, de ficar deixando para depois. Eu vou trazer a você algumas coisas que lhe farão pensar muito. O que aconteceu em primeiro lugar com Adão e Eva? Eles quebraram o princípio, o princípio da obediência. Quando você quebra esse princípio, certamente em algum momento da sua vida, você vai sofrer o dano disso. A obediência, você não pode quebrar esse princípio. Se há uma ordem estabelecida, siga ela. Veja, por exemplo, quando você rompe por um semáforo, por um farol, uma sinaleira que está no vermelho. O risco de você causar e se envolver num acidente é de 99%. Você vai sofrer um acidente, porque você não obedeceu o semáforo. Verde, atravesse. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Então não quebre esse princípio. A partir de hoje, não responsabilize mais os outros por aquilo que você tem que fazer, por aquilo que você precisa fazer e vai fazer. Quero passar uma outra coisa para você. Você assuma a sua responsabilidade. A responsabilidade do seu casamento é sua. Não é dos seus pais. Não é de outras pessoas. Pare de falar do seu cônjuge para os outros. Pare de falar da sua esposa. Pare de falar do seu marido. Imagine eu falando aqui da minha esposa para você. Porque se eu sou um sujeito que fala mal do meu próprio cônjuge, você acha que eu não falaria mal de você? Então que tipo de perfil você tem? Sabe? Assuma você, as suas responsabilidades, como pai, como mãe. Você se preparou para ser pai? Então você vai ter que colaborar com a sua esposa, com o seu marido em muitas noites, para cuidar das crianças. Você não vai poder estar em alguns lugares que as pessoas estão, porque você está com um filho recém-nascido. São as suas responsabilidades. Aprenda isso. Mude o plano, se necessário. Você não muda o objetivo. O objetivo é aquele. Mas, se necessário, você muda o plano que te levará àquele objetivo. Estratégias diferentes. Mas não responsabilize ninguém. Se você quer crescer financeiramente, se você quer crescer na vida, se você quer prosperar, se você quer avançar, é chegada a hora de você assumir a responsabilidade da sua vida, do seu casamento, da sua empresa, do seu trabalho, daquilo que você faz. É isso que eu tenho a dizer a você. É chegado o momento de você assumir as suas responsabilidades e começar a escrever um novo capítulo da sua vida. Eu quero fazer aqui com você uma breve oração, um breve momento de reflexão, para que tudo isso que for adito você possa colocar em prática. e assumindo as suas responsabilidades, as rédeas da sua vida, você possa vencer tudo e a todas as dificuldades. Pai, neste momento, eu quero que o Senhor venha tocar a vida desta pessoa, que essa mensagem que foi trazida, venha alertá-la, venha iluminá-la, venha mostrar a ela que ela pode escrever um novo e vivo capítulo da sua vida, começar um novo projeto, reescrever toda a sua história, e certamente vencer as lutas e adversidades, por mais difíceis que elas pareçam. Eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Peço a ti, Senhor, que venha guardá-la, protegê-la, iluminá-la, e que esta mensagem possa ter mostrado a ela que não mais ela deve culpar aos outros pelos seus resultados, mas que ela deve assumir as suas responsabilidades e não transferir aos outros o que ela precisa fazer. Eu abençoo a cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje, pare de querer mudar o outro, mude você, assumindo suas responsabilidades como pai, mãe, esposa, marido, filho, empresário, empreendedor. Tá bom? Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível, envia o seu grupo de amigos, de família, e com certeza ela vai ajudar alguém. Tá bom? Não deixe também de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, e também ativar o sino das notificações. Saúde, paz e prosperidade para todos.